Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande é que tem Me afagando os cabelos você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança e podia chorar nos seus braços E ouvi tanta coisa bonita na minha aflição Nos momentos alegres sentada ao seu lado sorria E nas horas difíceis podia apertar sua mão Tenho às vezes vontade de ser novamente um Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande é que tem E o app de vídeos curtos